Aleluias, nos momentos mais difíceis da sua vida, olhe para o alto, que é de lá que vem o Deus socorro. Aleluias! Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, eu terei o testemunho, e contarei ao mundo o que tu és, o meu Deus. Aleluias! Mesmo na tribulação, eu posso não ver tua mão, mas eu sei que eu posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar, e lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, e contarei ao mundo o que tu és, o meu Deus. Quando a minha força se esgotar, e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti, confiarei no teu amor. E quando o vento então sobrar, eu sei que em ti vou me viva, então confiarei em ti, e nas promessas que tu és a mim, a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem o meu socorro, e é firme na rocha, que nós vamos ter vitória. Eu olharei pro alto, de onde vem o meu socorro, e é firme na rocha, que eu terei o testemunho, e contarei ao mundo o que tu és, o meu Deus. Eu olharei pro alto, eu olharei pro alto, olharei pro alto, olharei pro alto, nos momentos mais difíceis da sua vida. Que é de lá que vem o teu socorro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que Deus abençoe a sua vida, e Jesus te ama, e eu também. Amém!